Fala galerinha, aqui quem fala é Leandro Seco. Hoje é um dia muito importante pra mim, um dia muito especial, depois tem muita correria, muita luta atrás do local pra realizar o grande evento do recorde. Enfim, consegui. Então eu tô aqui com o Marcelo Richa. Né Marcelão? É isso aí. Vamos assinar o documento hoje que vai oficializar o evento do recorde. Então, vou ter uma grande jornada aqui pela frente, são praticamente 3 meses de treino. O evento será dia 9 do 11 no Ginásio do Tarumã em Curitiba, tá? Então a galera que me segue aí, conto muito com a ajuda de vocês, com a força de vocês. Vai ser uma grande batalha. Olha, Seco, nós que ficamos felizes. Todo o pessoal aqui da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude se empenhou muito pra conseguir dar essa oportunidade de você, com certeza, bater esse recorde, eternizar o seu nome na história dessa modalidade. E nós podemos aproveitar o grande Ginásio do Tarumã, que já foi palco de grandes histórias de sucesso, pra te ajudar a conseguir alcançar esse grande objetivo. Então, todos nós estamos na tua torcida. Conte conosco, antes de poder te ajudar a fazer esse projeto e outras grandes iniciativas que você tem, estamos todos à disposição. Que bom, fico muito feliz por eles. É isso aí, vamos em frente.